Deus está dizendo pra você Eu conheço todo o teu sofrer O teu dilema E se vai tudo bem Já faz dias que você não ora Mas sei que vem tentando conversar Mas não consegue Nem comigo falar Quantas vezes você diz vou desistir Tem chorado no teu quarto e eu ouvi Você diz que vai parar E está cansado de errar Será que Deus me abandonou? Aí Deus diz assim Te ajudo e te sustento Pois sou eu teu alimento E nada vai faltar Pois sou eu quem te dá força Recebe agora a alegria Para caminhar Eu cuido de você nos mínimos detalhes Eu faço e desfaço só pra te alegrar Eu abro e fecho a porta no tempo certo Eu abro e fecho a porta no tempo certo E desfaço só pra te alegrar Eu abro e fecho a porta no tempo certo Se for preciso Eu abro e fecho a porta no tempo certo Eu abro e fecho a porta no tempo certo Eu abro e fecho a porta no tempo certo Eu abro e fecho a porta no tempo certo Eu abro e fecho a porta no tempo certo Eu abro e fecho a porta no tempo certo E vai ter que ir Da alegria para caminhar Eu cuido de você nos mínimos detalhes Eu faço e desfaço só pra te alegrar Eu abro e fecho a porta no tempo certo Se for preciso, eu abro o mar só pra você passar Eu cuido de você nos mínimos detalhes Eu faço e desfaço só pra te alegrar Eu abro e fecho a porta no tempo certo Se for preciso, eu abro o mar só pra você passar E cantar vitória E cantar vitória E cantar vitória Um saludo E cantar vitória E cantar vitória Obrigado.